Aê rave das favelas, brabo de verdade hein Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quando eu chego no chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, não mora xereca Quando eu chego no chapadão, a novinha só pede essa Quando eu chego no chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma na xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma na xereca Tá lá fora, vou te deixar Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quando eu chego no Chapadão, a novinha só pede essa Vai novi, parecendo com a xereca Vai novi, toma na xereca Quando eu chego no Chapadão, a novinha só pede essa Vai novi, parecendo com a xereca Vai novi, toma na xereca Vai novi, parecendo com a xereca Vai novi, toma na xereca Toma que toma, 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 toma Toma na xereca Toma na xereca Na xereca Vai novi, parecendo com a 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 xereca